Eu serei valente, não volto desistir Serei capaz e terei sempre força pra viver Eu serei sempre uma Winx Flora, Flora Clube Winx, Stella, Stella, Stella Para sempre Winx, somos as Winx Flora, Flora Winx Winx É o nosso nome e a nossa magia E contra o mal, queremos sempre força pra vencer Nós seremos sempre Winx Somos as Winx Somos as Winx Winx Música Música Música